Salve rapaziadinha, tamo aqui pra mais um vídeo de Bob Esponja, o filme Vamo pra mais um episódio da nossa série aí Já vai deixando o like aqui embaixo, se inscreve pra receber os próximos vídeos Tem vídeo de novo todos os dias do meio-dia E caso você queira me apoiar, a minha sharepix tá aparecendo aí na tela Qualquer valor é muito mais do que bem-vindo Vamo lá então né rapaziada, bora aí Paramos lá com o Dennis né mano, não vê o que aconteceu aí Vai ser uma luta contra a boss de novo, será? Vai ser legal, vai ser legal, vamo ver Ó ele aí ó Ah, quem é você? O seu pesadelo Meu nome é Dennis Eu vim matar vocês dois Ei, tira o bigodinho mano Eita Ah, vai ter que usar o Patrick Vixe mano O cara pegou o esponja de arma Ele tá batendo coisas em mim Não, 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 não Pera aí, pera aí Como é que eu paro ele? Ah tá, tem que pegar aqui as paradinhas aqui né mano Vamo lá então Taca no Dennis, vai Dá-lhe Foi, beleza Calma, calma Ele tá tacando aqui uns banheiros em mim Uns banheiros não, é que era uns Como fala? Privada, privada Isso aí, beleza Bate aqui então Beleza Ai, também um daninho Pera lá, mas já me curei Boa Puxa aqui a balancia Agora vai ter uns cairinho aqui Pera lá, bate nele Isso, calma, calma Cuidado aqui com a paradinha verde né Pera, pera, bate nele Isso, morreu Calma, calma, calma Mais uma balancia Calma lá, vai ver isso Pô, eu vou salvar você meu filho Ó, dá-lhe Isso Tá quase morto mano Pera lá, pera lá Bate aqui Isso Mais uma balancia Pera, tem cara aqui Bate aqui Deixa ele ser confuso Pega ele pra nós agora Isso Calma, calma Cadê ele? Tá pra lá, tá pra lá Pera, pera, pera Vai, Patrick, corre, Patrick Taca, agora Vai Isso Tomou dano, boa Calma, calma Tomando dano também Pera lá Deixa eu pegar aqui Melancia de novo E taca nele Isso Dá, ele morreu Vamos ver Será que acabou? Acho que não, né Deve ser várias falas Ih Veio a botona Véi Matou o deles Beleza Caraca, bem rapidinho É bem legal, mano Veio aquela bota Que era a bota maior Acho que é assim que fala, né Que era aquele carinha lá Que rapidinho Então vamos ver a historinha Tá, eles foram lá Mas tá isso, né, mano E olha lá Vai lá, vai matar os dois E tomou a pesada Ok Beleza Então aí, felizinhos Valeu aí, botinha Aí, na verdade, era um ciclope, né, cara É verdade Corre, Patrick É isso, mano Tá, beleza Agora vai ser Sunday Driving Tá, eu vou ter que usar o carro, então Deve ser Vamos ver, mano Tá, Cooper World O que é isso, mano? Essa parte não tem no filme, não, mano Deve ser uma fase bônus, né Tá, é um monte de sorvete Tem essas bolinhas aqui Taca negócio em mim Tá, vamos passar isso aí, mano Vamos ver isso Tá, tá Ah, ok, ok, tá Vamos ter que usar o carro? Vamos ver Fazerzinha com o carro É isso mesmo Tá, tem uns caras andando de bicicleta Tá, vai fazer uma volta Entendi Só eu passar, então? Ou eu tenho que bater nesse carinha que tá andando, véi Não entendi Pera lá que eu tô muito mal de volante Pera lá Acho que é só ele jogando normal, né, cara Pega, então, os pesos Pega esse nitro Vem aqui Dá ali, é isso Ó, a fasezinha tá bonitinha, mano Será que tem que alcançar aquele carinha, mano? Acho que é É um amendoim? Nem vi direito Vamos lá, então Calma, tem umas bolinhas vindo Pera, pera, pera Calma, vira, vira Acho que é uma corrida, então, né, mano? Tem que puxar primeiro Será que eu posso bater nele? Vamos ver Aqui os amendoim bobo Legal, né, mano? Você tem legal essa fasezinha Calma, calma Calma lá, meu filho Eu vou chegar em você Ó, pra cá Vira Vira de novo Pera Tem que ser bom aqui de drift, né? Velhos e furiosos Calma, calma Isso Maravilha Pera aqui o litro rápido É isso, dá-lhe Bem-vindo, bem-vindo Calma, tem uma curva aqui, véi Não sabia Pera lá, me ferrei, me ferrei Calma O cara tá mudando na minha frente Tem uma aguinha Pera lá Calma lá, tá vendo as bolinhas Agora, deve ficar ligado Pera, pera Deixa eu ver um caminho reto Pelo menos Pra eu usar o litro, né? Pera Só tá tendo curva, véi Ó, usa agora, então Vai Olha as bombinhas Ai, também Não, véi, não Ai, agora eu me ferrei Ih, me perdi, mano Pera lá, vou passar isso aqui logo, então Pera lá Nossa, consegui, véi Mano, essa fase aqui é muito difícil Não tô ligado, rapaziada Demora muito E se você dá um errinho Você volta tudo, véi Mano, mano Meu Deus do céu Eu tive que jogar umas três vezes, mano Uma eu morri bem lá pra metade Uma bem no comecinho E uma lá pro final, véi Tive que voltar tudo, véi Mas agora eu consegui, boa Belezinha Moedinha pra nós Maluco Esse jogo aqui é difícil Parece fácil Mas é muito difícil Você tem que jogar, mano Você que quer um desafio diferente, ó Joga esse joguinho aqui, véi Enfim, tô lembrando aí deles, né Ficando bebaço, né, cara Ok Google Eyes And Smile Kick Knicks Não sei o que é isso Shell City Ah, tá As das coisas aí, né, cara Cheio de bicho Empalhado, né Vamos ver o que vai ser isso aqui, cara É, meu bom trabalho Em tentar salvar a coroa Tá, alguma coisa foi fácil, tá Ok, isso aí Homens Tudo bem, tudo bem Vai dar alguma coisa Pro meu esponja agora? Não sei Ah, tá Agora é uma fase com a coroa Caraca, mano Beleza, então vamos lá Pula pra cá Calma, calma Minha senhora Do nada, é isso Tá, eu tenho que fazer três coisinhas Esse negócio aqui eu girei, né, mano Tá, esse aqui é um cabo de energia, né Que a gente tá vindo aqui Tem que ficar ligado Agora tamo com a coroa Ih, pera Agora ficou rápido do nada, véi Pera, pera, pera Isso, isso, isso Calma, tem um bichão aqui Pera, pera, pera É o ciclope, né, mano Tem que ficar ligado com ele Pera, pera Vem pra cá agora Vamos ver se vai ser difícil também, né Eu espero que não Calma, calma Tá, aí aqui eu já fui Ah, não Aqui eu chiquei mesmo, beleza Tudo bem, tudo bem Aí, ó, bichão aqui, calma Aí, não, não cai não E caí, véi Acho que eu volto lá perto, né, cara Tomara, né Se eu voltar tudo é sacanagem Ah, tá, tá certo, tá certo Ok Esse é o problema desse jogo, né Cara, tem muita fase Que se tu perder Você volta tudo, véi Por isso que fica difícil, tá ligado Mas daqui é de boa Se você cair, você volta normal Vamos lá, vamos lá Vem pra cá Calma, tem um bichão aqui Não morre isso Pera, pera, pera Bem vindo, bem vindo Pera, pera Não cai Tipo assim, eu fiz as duas paradinhas Mas eu volto tudo mesmo, mano Tudo no caminho, né Então eu vou ter que voltar Caraca, vai ser tenso aqui, mano Tomara que eu não morra Senão eu vou voltar tudo no começo E eu vou ter que passar tudo de novo É, rapaziada Não vai ser fácil Quando eu achei que seria, não Pera, pera Ai, tomei dano, véi Vou lá pra cá Acho que tem que ir num lugar diferente Pelo bicho Tô repetindo no mesmo lugar, parece Ah, tem que vir aqui nessa parte amarga Ah, tá Agora eu vou ter que voltar tudo Pera lá Ei, jogo É por falta que o jogo nem te avisa, tá ligado Ele só bota um caminho lá A gente vai botar no menos uma flechinha Ai, não, não, tá Tô me entendo, não sei por quê Pera, pra cá Isso Vai subindo agora Não morre, por favor Eu tô com um de vida, véi Ah, não, mano Ah, não, quase Ai, pera, pera Pô, eu só virei E não tenho uma bomba na minha cara, véi Que sacanagem é isso Pera, agora tem que vir pra galicia azul Acho que é, né Vamos aí, então Tá, o bichão tá aqui de novo Pera Calma, calma Ai, meu Deus Ok, de boas Pera, ali tem um hambúrguer Calma, calma Não preemos pânico Tá, pra cá Agora tem que ir aonde? Pra cá? Acho que é Não sei, mano Eu só segui no jogo Eu vou de vida agora Calma, calma Isso, vira nisso Calma, ficou rápido do nada Aí eu caí Ah, não Mano, se eu voltar tudo Eu vou ficar chateado, véi Mano, será que eu voltei tudo? Maluco Eu espero que não Pera aí, rapaziada Acho que não, né O jogo não ia fazer isso comigo É porque eu não peguei Nem cheguei ponte Tá ligado, né Eu não sei Mas eu tô achando Que eu voltei tudo, véi Isso não é legal, jogo Tá, mano Cheguei aqui Três, beleza Tá, e agora, véi Calma, calma Vou só seguir o jogo agora, né Não sei o que é pra fazer Pula pra cá aqui, então Calma, calma Isso, isso Sem perder, por favor Tá, talvez agora É por causa disso Vai abrir uma nova passagem Não sei Faz sentido, né Calma, calma Isso, isso, isso Tá, aqui tem um caminho azul Eu vou seguir esse amarelo aqui primeiro Porque esse aqui acho que eu não tinha ainda Tá, eu parei no mesmo caminho verde Ué, véi Tá, ah, tá Agora, ah, agora foi Porra, eu morri aqui Aí o jogo me botou no lugar certo Aí agora tem um lugar pra eu ir Ah, tá Olha essa caragem, jogo Mas tá bom, né Vem aqui no azul, então Vem aqui, vem aqui, vem aqui É, pula, beleza Calma, calma É, pula pra cá agora Isso, dá, isso Agora tem mais um negócio aqui Pega aqui os pezinhos Checkpoint Ufa, finalmente Não aguentava mais Calma, calma, calma Isso, é, pula pra cá Tá, agora tem uns fiozinhos elétricos, tá ligado Calma, pula Ah, ué, ué Não, véi O jogo não obedeceu Falei pra ir pra esquerda Mas ele continua seguindo reto Mas tá bom, né Vamos fugir daqui, rapaziada Pera aí, pera aí Pula pra cá O que teremos aqui, mano Calma, calma Isso, tem um caminho ali Embaixo, né, cara Amarelo Pera, pera Vem pra cá É, passa no meio desses dois Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo Aqui tem um alvo Bate nele É isso Destruir quatro Entendi, então Vamos lá Calma, tem a mãozinha aqui do bicho Vem pra cá, eu acho Tá ligado Tem que deduzir as coisas, véi Vamo aí, então Ali tem um alvo Que tem uma mãozinha aqui de boas Vem-vindo aqui Vem-vindo aqui Calma, calma Não cai Pera, pera, pera Isso Bate aqui, boa O foda é que eu vou botar naquele checkpoint, tá ligado Se eu morrer agora Então eu não posso morrer, véi Calma, calma Isso Isso, ali tem um alvo, cara Eu tinha que ter ido lá, né Eu acho É, vem no laranja, né Que é laranja Que tem aquele alvo Vamo lá, então Tá aqui, tá aqui Beleza Quebra aqui, então Três Só falta mais um, mano Agora cadê ele Tá, tem um Calma Tem esse amarelo aí Talvez seja lá Ó, chega pra cá aqui, então Mas será que é nesse amarelo mesmo, véi Não tô achando nem pelo mapa, véi Ah, tem um ali Ah, é no azul No azul, beleza Tá, no azulzinho Posso pro lado aqui? Já acho que posso, né Posso mesmo, beleza Chega pra cá aqui, então Vem-vindo, vem-vindo, vem-vindo Ó, é, calma Aqui, beleza Bate, é isso Quatro Já foi todas Agora eu não sei pra onde eu tenho que ir Será que eu tenho que me matar agora, véi? Pra eu renascer no lugar certo? Vou fazer isso, cara Se eu se der merda Ó, aqui tem uns patricks no aquário, véi Que coisa bizarra, véi Deixa eu ver se vai funcionar Não sei se funcionou Eu acho que não funcionou, não Ah, não funcionou assim, beleza Tá, destruí tudo aqui As paradas Tem que ir aonde agora, mano Nesse fio laranja aí, ok Aí eu posso vazar daqui, entendi Vamo lá, mano O jogo tá acabando, né, cara Acho que mais esse episódio Mais dois que acaba Vamo ver Vamo lá, mano Aqui, beleza Tamo chegando Só passar nessas partes aqui Tem um baúzinho ali Não vou pegar, não Tô nem aí Vamo lá, mano Vem vindo, vem vindo, vem vindo E agora, nossa liberdade É a chegada, mano Pega aqui os pezinhos Pega isso aqui Pega o de cinquentinha E beleza, mano Vamo pra casa É isso, Mindy Tá, conseguimos aqui, beleza Mais uma moedinha, mano Boa Tamo quase acabando, véi Agora a gente vai ter que Voltar pra frente do biquíni E parar o panglon, né, cara Agora como que vai fazer isso Eu não sei Pera que o Dennis tá de volta, né, cara É verdade Ele vai tá em cima do Hasselhoff Pelo menos era assim no filme, né Não sei como é que vai ser no jogo Vamo ver Estão aí na areia Tá, beleza Ele já tá aí em cima deles Beleza Tá bem na bundinha dele Beleza E o Dennis, beleza Olha só, olha a cara dele, véi Dennis Ok Ih, o Patrick caiu, mano Ele tá ali ainda, véi Tão um pezinho, né Vamo lá, então Em cima do carinha, véi Boa É o Hasselhoff, né, mano Pera lá Tá, aqui eu tenho que fazer contra ele Tem que atirar a bolinha nele, eu acho, né, cara Vamo lá, então Taca Na bundinha, vai É isso, tomou dano Boa Você vai morrer, Dennis Tá, o Patrick tá bem ali, tadinho dele Bate nele, boa Calma, calma É, pra cá Isso, bem na bundinha também Isso Agora vai ter um carinha aqui Pera lá, bate Isso Ai, também dano Pera, pera, pera Ó, taca nele, vai Ai, não foi, mano Pera lá ele Ó, tá aqui Isso, estoura esse Bora no cara, vai Aqui Isso Calma, desvia Boa Tá derrindo umas faquinhas em mim, né, mano Pera, pera, pera Ó, taca Aqui Ai, não foi Calma, calma Baixa nesse cara aqui primeiro, então Vai Dá ali É isso Vamo lá, vamo lá Acerta Isso Ah, não foi, mano Ah, não foi sim, beleza Calma, calma Pra cá agora Isso Pera que não foi Ah, não, foi sim, boa Duas em seguida Que eu achei que não ia, né De boa Bate aqui nesse, beleza Taca uma bolinha Ai, tomei Tomou dano, boa Tá morto, mano Agora tá aqui no braço, velho Pera lá Ai, tomei Eu tô quase morto também, velho Pera, me mata não, me mata não Calma, calma, calma Ó, bate aqui Ai, não, não, não Vou tomar Ai, morri, velho Não Pera aí, pera aí, mano Acertei uma Agora tá aqui no braço Acertei outra Será que eu posso ir batendo ele também, cara? Faz sentido, né? Vamos lá, acertei aqui Acho que não vai ir Tá bom Ah, foi sim, beleza Boa Matamos, matamos Ó o cara aí Ele quer me pisar, velho Vamos lá, Patrick, ajuda aí A carinha dele Desespero Ok Ah, vai vir um barquinho, né? Dali Boa, mano Conseguimos Dancinha É isso, Bob Ganhamos aí Ganhamos aí Em cima do Hasselhoff Olha ele aí Cheio de pele, inclusive, né? Faz assim, é legal Gostei, gostei desse mapa Boa, conseguimos aí, Patrickão Tamo junto Mano, que da hora, cara Essa parte que eu nunca tinha jogado Nem sabia que existia Nunca joguei, né, cara? Se ele voltou de novo Não é possível Ah, tá, vai contar a historinha aí Agora que eu consegui, né, mano? Enfim, ele vai perder aí, né, mano? Ganhamos dele já Bem-vindo a Plank Top de Servos Vamos ver isso Ah, fasezinha na... Vixe, mano Olha como ficou a ferida do biquíni, velho Caraca, rapaziada Mano, essa fase aqui vai ser louca, hein? Só que eu vou ter que fazer A parezinha lá com o Bob Esponja, né, cara? É, infelizmente, aí Deixa eu aumentar a situação aqui, mano É pra ganhar mais uma habilidade, né, cara? Ó, vai faltar só três fases, velho Então vamos deixar o meu próximo vídeo Eu vou fazer em off aqui Essas paradinhas aqui de pegar a moeda, né, cara? Então é isso, né, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo Se inscreve pra receber os próximos vídeos Tem vídeos novos todos os dias, ao meio-dia E caso você queira me apanhar A minha chave-pique está aparecendo ali na tela Qualquer valor é muito básico que bem-vindo Bom, rapaziadinha, é isso Nos vemos no meu próximo vídeo Valeu! Boa